Música Parece que faz mil anos Consegui sair daquela caverna Me tornei o Homem de Ferro E percebi que amava você Sei que falei que não haveria mais surpresas, mas Não esperava conseguir fazer uma última Música O mundo está diferente Nenhum de nós pode mais voltar Só o que nos resta fazer é nosso melhor E algumas vezes o nosso melhor É recomeçar Música Eu vi todas essas pessoas morrerem Eu fico dizendo a todos que eles devem superar Alguns conseguem Mas nós não Música Mesmo que a chance seja pequena Música Devemos isso Música A todos que não estão aqui Tentar Música E vamos Música 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 Música